Moradores de Cravinhos estão revoltados com a criação da taxa do lixo que passou a valer neste ano. A cobrança foi feita junto ao carnê do IPTU. O cálculo é de acordo com o metro quadrado construído e varia de acordo com a valorização da região da cidade. O valor é diferente de acordo com o bairro. Este morador mostra o carnê com a cobrança e se revoltou com o modo como ela foi feita. O que não dá para entender é que numa residência onde moram três pessoas e tem 200 metros quadrados, e numa residência onde moram oito pessoas e tem 100 metros quadrados, quem mora nos 200 metros quadrados paga mais. Só que a parede não gera lixo, a casa não gera lixo, quem gera é o ser humano. O consultor alerta que não é momento para um novo imposto. Conseguimos sair de uma pandemia, a guerra que vai influenciar no combustível, na alimentação, nos preços em geral, o aumento do IPVA, aumento de IPTU, que teve aumento de IPTU também. Então tudo isso vai mexer no bolso do contribuinte da pessoa. A conta pesou no bolso da população que revoltada resolveu se movimentar. Esta mulher foi uma das líderes de um abaixo-assinado contra a taxa. A gente vai entrar com uma ação jurídica pedindo que se reveja, que tire a taxa. O nosso abaixo-assinado é para tirar a taxa. Então o que a gente quer é que eles tirem essa taxa. Agora, se fosse uma taxa simbólica, a população até teria aceitado, não tinha chegado no ponto que chegou. Porque a população está revoltada. O projeto de lei que criou o tributo foi aprovado na Câmara Municipal em dezembro do ano passado, por 11 votos a 2. Apenas estes membros do Legislativo foram contra. Eles pretendem acionar o Ministério Público. Uma vez que esse projeto chegou na Câmara, a gente tinha sim a inviolabilidade de opinião, palavra e voto, e votar da maneira que a gente quisesse, tá? Por entender que esse projeto não seria o momento de taxar o município com mais um imposto. Se o prefeito não voltar atrás, nós pretendemos que o Ministério Público, junto com a população, se a gente não conseguir acabar com esse projeto, que sim, que venha a reduzir essa taxa de acordo com a necessidade da população. A taxa é para custear a prestação do serviço de coleta de lixo, limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos. Para os membros da Casa de Leis, Cravinhos tem condições de bancar o serviço sem um novo imposto. O município tem capacidade financeira para acar com os custos, não precisaria necessariamente colocar esse imposto para a população pagar. Por isso, somos contra esse projeto e eu tenho certeza absoluta que a população não aceita mais, não aguenta mais pagar imposto. Hoje nós temos um orçamento, aproximadamente, direto ou indireto, de 174 milhões de arrecadação do município. Ou seja, não era necessário, nesse momento, transferir a responsabilidade para o município. Devido a grande repercussão, a Câmara de Cravinhos enviou o ofício à Prefeitura, em 10 de março, com pedido de suspensão da cobrança da taxa. Em nota, a Casa de Leis diz que aguarda a revisão dos valores. O assessor jurídico da Prefeitura de Cravinhos justifica que a cobrança é baseada no novo marco do saneamento básico e que a administração pode ser punida sem a taxa. E a gente entende a população, só que esse caso foi julgado pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal. E não foi uma vez só não, tiveram quatro ADINS, que é a Ação Declaratória de Incondicionalidade, movida pelos partidos políticos. As quatro, o Supremo Tribunal Federal unificou e falou que é constitucional, que tem que cumprir. E o que Cravinhos tem? Tem uma base do IPTU muito mais consolidada do que uma base do SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Então, a chance de cometer injustiça era muito maior fazendo na água do que como foi feito. Porque como nós fizemos? Nós fizemos por metro quadrado e por área de zoneamento, igual é o IPTU. Ele admite que o Poder Executivo poderia custear o serviço, mas que teria que fazer outros aumentos para que isso fosse possível. A partir do momento que uma lei federal cria a taxa do lixo e impõe obrigação ao município, o município tem que criá-la. Ou ele cria, ou a própria lei, se você ler o artigo 35, parágrafo 2º da lei 14.026, que é federal, aprovada por o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele fala que se o prefeito não criar, ele incorre na lei de responsabilidade fiscal. No artigo 14. O que que fala o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal? Se eu vou conceder um benefício fiscal para o morador, eu tenho que, dentro do meu orçamento, tirar de algum lugar ou aumentar de algum lugar. Samuel Santos, de Cravinhos, para o Jornal da Clube. E no fim da tarde de ontem, os vereadores publicaram um vídeo nas redes sociais revogando a taxa do lixo na cidade. Segundo eles, a decisão veio após uma reunião com o prefeito e o compromisso da Câmara em custear esse projeto com economias feitas pela própria Casa de Leis. Quem já pagou terá o dinheiro devolvido. A gente continua falando sobre esse assunto, já está aqui no nosso telão, no canal digital da Clube, o Rafael dos Anjos, ele que é especialista em administração pública. Rafael, a cobrança da forma com que foi aprovada na Câmara, usando critérios diferentes, como, por exemplo, o tamanho da casa ou o bairro onde ela está localizada, é ilegal? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que vocês nos assistem no Jornal da Clube. É um assunto um tanto quanto complexo, mas vamos destrinchar esse assunto para ficar bem claro para os telespectadores aqui do Jornal da Clube. O novo marco legal do saneamento prevê em seu artigo 35 a criação de taxas decorrentes de prestação de serviço de limpeza e de manejo de resíduos sólidos, popularmente conhecido por taxa do lixo, que é o que aconteceu na cidade de Cravinhos. Esse mesmo artigo, ele fala que tem que se considerar o nível de renda da população e a área atendida, e aí dá alguns critérios para poder se criar essa taxa do lixo. E entre esses critérios, a gente tem as características dos lotes e as áreas que podem ser nele edificadas. Qual que é o grande porém disso tudo? A gente tem uma Constituição acima dessa lei. Então, a gente tem o artigo 145 da Constituição e no parágrafo segundo fala as taxas não poderão ter por base a taxa, a base de cálculo de um tributo. Ou seja, ela não pode ter a mesma base do IPTU, que é o que o assessor jurídico da Prefeitura fala na reportagem. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado do que foi decidido em outras adins, como bem ventila o assessor jurídico, para o caso concreto. Porque a gente está, não possível de uma ilegalidade no caso, mas sim de uma inconstitucionalidade. Rafael, a proposta da criação dessa taxa foi aprovada por quase unanimidade dos vereadores, não é apenas dois ali que votaram contrários. Porém, após a repercussão, a própria Câmara pediu que a Prefeitura suspendesse essa cobrança. Total incoerência de pelo menos 12 parlamentares? O político, ele age sob pressão. Quando a população está atenta, está de olho e cobra o seu político, ele muitas das vezes muda de opinião. Então, por isso que é importante, assim como a população de Cravinhos esteve nesse momento, atenta e vigilante a todo o ato do poder público. É, reforço aqui que apenas dois votaram contrários a esse projeto. Como fica a devolução dos valores pagos até agora, Rafael, e o que pode acontecer com a Prefeitura se lá na frente ficar comprovada alguma ilegalidade, ou pelo menos inconstitucionalidade? A devolução provavelmente vai ser feita na Justiça, cada pessoa vai ter que procurar o seu advogado para poder ouvir a opinião dele, e se for o caso, entrar com uma ação que se chama de repetição de indébito. Mas não é uma coisa rápida e imediata, então vai ser vista caso a caso aí, ainda tem um longo percurso nos tribunais dessas decisões. Mais uma vez, estamos aí diante da polêmica taxa do lixo, que os políticos sempre dizem que são obrigados a criar por conta do marco regulatório, como você já bem explicou. Mas é uma verdade absoluta? Essa criação, ela é obrigatória ou não, Rafael? André, exatamente nesse ponto, é um ponto importantíssimo que foi tocado nessa tua pergunta, André. Não é uma verdade absoluta, e vamos deixar bem claro por que não é. Porque o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal fala que o marco legal do saneamento, o artigo 35, fala que seria uma renúncia de despesa. O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que ele pode ter essa renúncia de despesa, sim, o município, desde que ele faça essa previsão na sua lei orçamentária. Ou seja, a gente precisa de planejamento do município. Como bem dizem os vereadores, se for comprovado que o município pode arcar com essa renúncia de despesa, de receita, ele pode, sim, não criar esse tributo, mas precisa ter planejamento. E é isso que a gente precisa nesse caso concreto. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube, um abraço. Eu que agradeço, uma ótima tarde a todos. Até mais.